Bom dia galera, hoje eu gravei os stories, comecei os stories mais tarde, vou falar pra vocês, hoje por falta de atenção, eu saí cedo, eu pego anos 10 para 7, como você já sabe, eu pego anos 10 para 7 e eu saí era 20 para 7 Eu estava chegando na parada e faltavam 2 minutos, eu estranhei, nem se passou o ônibus por mim, e eu estranhei, e eu vi do lado que tem um negócio do lado que passa, o letreiro lá digital, enfim Aí eu peguei e vi Coab, que esse aqui também vai para Coab, e entrei no ônibus e não perguntei, paguei e não perguntei E por falta de atenção né, eu falei, não perguntei, podia ter perguntado, e estranhei que tinha um monte de gente né no ônibus, é um monte Eu peguei o ônibus errado, 6 pila, fora, por falta de atenção, por falta de perguntar, que é o que eu sempre falo Perguntei, não sabe perguntei, né, na dúvida perguntei, sempre né, e me lasquei O dia está com o sol assim Parece uma lâmpada Meu Deus Mas é isso aí Hoje eu acabei decidindo gravar umas histórias até um pouco mais tarde E ainda consegui fazer essa proeza de pegar o ônibus errado, que ia para o via, para o atacado É por causa de 2 minutos, cara, 2 minutos E eu estranhei que tinha um dos caras que pegam sempre comigo Ele pegou, eu passei por ele, ele não entrou no ônibus E eu já estranhei ali, mas eu não me atinei de perguntar E me lasquei Aquele coisa né, tipo, a gente aprende errando E eu estou passando esse meu erro para vocês que me acompanham Para quando você estiver por aqui, eu for pegar um de qualquer outro canto Não cometer esse mesmo erro que eu Claro, né, eu estou morando aqui há pouco tempo também Mas mesmo assim, não deve ser usado como desculpa Para todo lugar que for, diferente do momento Sempre pergunte antes para ter certeza Senão você vai te lascar E o Bento está crescendo para caramba, né gente Caramba Ai, como vocês estão vendo Ontem deu uns trovão muito fortes Chegou a tremer até lá dentro de casa Deu umas gotas d'água E não choveu Não choveu Muito louco Enfim Um lado é bom, para o outro lado é meio estranho, né Porque era para vir até graniza Semana para cá e não veio nada Era um chuvão e tal Esse aqui está vindo um negócio meio louco lá Do clima e tal Então o clima está bem loucão O sol ainda está assustador Como eu já mostrei para vocês Está estranho, né Aqui é o sol São as nuvens, né Estão tapando o sol Faz tempo que eu não vejo o sol Só vejo ele assim, ó Isso é... Eu acho que era para... Isso é... Eu acho que era para ser preocupante, né Eu acho que era para ser preocupante Mas vamos lá Bom, galera Está na hora do meu almoço Vamos pegar aqui Tirar aqui a câmera Pegar aqui o meu almoço Depois tem que fazer meu tema Porque ontem Eu acabei não fazendo meu tema Todo Eu fiz só uma... Respondei só algumas perguntas E algumas questões Eu estava exausto Muito sono Aí eu peguei e deitei no sofá Para vocês terem uma ideia Era... Eu dormi 25 minutos Eu deitei no sofá Fechei o olho E abri de novo Já era a hora de... De trabalhar de novo Só vocês terem uma ideia Para despertar, claro, né Então... Vou mostrar aqui para vocês Vou desamarrar aqui Espera aí Bom, já esquentei meu almoço aqui E falar para vocês A Nadine também mandou mensagem É por causa da fumaça ainda, né Eu viajei Esqueci Achei até que já tinha acabado Esse negócio dessa fumaça aí Por conta das queimadas no Brasil Que... Agora... Eu não vi nenhum vídeo do... Dos artistas fazendo Falando sobre isso, né Achei estranho Achei até estranho Porque agora Não tem vídeo deles, né Falando sobre isso, enfim Outra coisa Vou fazer outra história Falando sobre isso agora Espera aí Deu um pancadão de chuva Aqui Ó, até voou saco de lixo Aqui, ó Tô papelão lá também Mas deu um torozão da água Choveu pra caramba Aí eu mandei mensagem para a Nadine E ela falou que lá não choveu nada Nada, nada, nada Tipo, não é que não choveu nada Deu uns pinguinhos só Né, se vocês têm uma ideia Né, enfim E daí Teve um outro seguidor Também falou sobre o... Sobre a chuva Lá da fronteira Vou botar o comentário dele Eu acho que eu vou gravar mais um story Daí eu boto o comentário dele Ou vou botar aí Vamos ver Bah... Pois é Pois é E aí eu já não sei, né Aí eu já não sei Mas Que não estão se expondo, né Eu não vi nada dessa vez Na outra vez Eu vi um monte de vídeo Não sei o que Né, fazendo toda uma campanha E agora Nem tchum Ah, galera Parei aqui de ler Pra poder falar com vocês Bem real, bem real Vocês... Vocês têm mania de dormir Depois que vocês comem? Eu nunca tive Nunca tive Nunca consegui dormir Durante o dia Mas ontem Como eu falei pra vocês ontem Dei uma cochilada De 25 minutos Eu nem senti nada Tipo assim Eu fechei o olho Parece que eu fiz assim, ó Pronto Acabou Despertou Levantei Me arrumei E vim pro serviço Aí eu Hoje eu tô lendo Tô lendo aqui Estudando Tô lendo pra fazer o tema Né, claro E também pra me desenvolver, né E... Tendo Três folhas Pra terminar Da última aula, né Aí Bateu o sono Pra subir Bateu aquela Câncer de novo Claro Quando a gente come O sangue desce do cérebro Pra fazer a digestão Ajudar A fazer a digestão Do alimento, né Mas eu tô Num nível Desalçado Não sei se vocês vão me escutar Porque agora Tá caindo água Valendo Né E aqui Ainda muito barulhento Vamos ver se vai dar pra escutar Agora E aí galera Vou levar a caixinha Pra começar a arrumar a mudança Logo logo a gente vai tá se mudando Tá dia 11 Eu tô procurando casa ainda Com o pátio Quer vir papai? Vem papai? Carinha de quem acordou agora Vem Vem papai Vem Eu acordei Porque eu olho a voz do papai Não Não vai Vem com papai Vocês não Vem papai Vem 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 Ah Ai Cotoso Ai papai Ah Rapaz Fica de pé Fica de pé Fica de pé filho Fica de pé Pra o pessoal ver Peraí Fica de pé garoto Ah Não quis ficar de pé Ah Tem que ficar de pé papai Nossa presa que tu é grande Ó Né Quer chutar Quer chutar Ó Mas é um curioso né E tem que ser né filho Tem que ser curioso né É Paz não Pra eles Quem que é aquele cabeludo ali Quem que são aqueles dois cabeludos Tu tá cabeludo Hein Filho Tu tá cabeludo Tá Tá cabeludo Tá cabeludo Hein Ou tu não tá cabeludo Hein Tu não tá cabeludo Fala pra ele se tu tá cabeludo ou não Faz Hein Filho Filho Diz pra ele Tá cabeludo Tá cabeludo Tá cabeludo Tá cabeludo Hein Rapaz Só porque eu tô gravando Só quando ele quer É É Então bate palminha Bate palminha então Bate mais palminha Ué Bate palminha Faz não Faz não Faz não Faz não Faz não Faz não Tá com vergonha agora Não Gostoso Cara Ah e agora sim Bolinho de milho Pão que a Nadine fez E Cafézinho né Tá bem macio Tá fininho Mas tá macio Eu gosto sim E Esse aqui também é muito bom Top demais Isso aí Varou valorosa Hoje tem neném Pessoal Vídeo novo Que é o vlog De ontem Que eu gravei Tô passando todo dia né Pra quem vai assistir aí O Manoel tá bem faceiro né Feijão tomou banho A gente vai pra reunião de obreiro Que vai ter ele na igreja Olha o saco de feijão Que o Manoel tá brincando Ih tá chovendo gente Não vai ver aí Mas Dá pra escutar o barulho Ó Deu pra ver o clarão ali né Tá dando uns raiva Bem louco Meu Deus Olha aí ó Só Jesus na causa né filho Né Ai que seu riso lindo É Olha aí ó E foi E foi pra frente E não caiu Não caiu Aí sim O que tu tá fazendo Sapeco Hein O que tu tá fazendo Manoel Hã Dá pra ver que ele tá rindo assim Pela bochecha dele Lê O que tu tá fazendo Hein O que tu tá fazendo Hein Coitado dos vizinhos de baixo Na hora que ele ficava chutando Vou botar na zero Viu a cinco Agora voltou ao normal Aí ó Ih Delixou Reunião de obreiro hoje Com janto Agora vamos pra casa Dormir e descansar Para que eu tô filmando Mas é E vai de novo Tu tá brigando Rapaz Dormir agora É Vamos dormir É Vamos dormir Não quer dormir Vocês vêem né Vocês vêem Como é que vai ser hoje Agora sim Eu tô em casa Boa noite pra vocês Deus abençoe E até amanhã de manhã Até amanhã de manhã E pra você que vai estar vendo Esse vídeo aqui no YouTube Até o próximo vídeo Valeu gente Até mais